Estou aqui na Queda Livre com o João. E aí, João, tudo bem? E aí, tudo bem, velho? O João veio fazer o primeiro salto de paraquedas, veio na Queda Livre, no lugar certo. Ele vai saltar com o padrão da água. Seja bem-vindo. Vamos treinar para o salto? Vamos. Você vai deitar de barriga para baixo, cabeça para cá. Dobra as pernas e levanta a mão aqui na frente. Essa é a posição que a gente vai cair em Queda Livre. São 40 segundos a 200 por hora. Vamos nessa? Vamos nessa, vambora. Demorou, garoto. Vai levantar. Vamos pegar um paraquedas e vamos arrepiar nesse sabadão. Isso aí. Isso aí, pode sentar. Vai mais para frente um pouquinho? Aí está joia. Valeu, garoto. E aí, vai mais para frente. E aí, vai mais para frente. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Valeu, barulho! Valeu, barulho! Valeu, barulho! Valeu, barulho! Tá pilotando tudo, ó! E daqui a pouco a gente tá indo pra fogo! Levanta o braço, filho! Embaixo do alto! Até o próximo canto! Valeu! 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 O que você achou da brincadeira? Que ótimo! Doar um na queda livre com o Fagundi! Arrepiamos lá em cima, hein? Show de bola! O Fagundi é bom, o salto é bom! Valeu, tudo bem! Obrigado, Fagundi! O que é o nome do seu filho? Gabriel! E aí, Gabriel! O Fagundi mandou um belo salto! Vamos encontrar com você aí, mano! Vamos lá encontrar com ele? Bora lá! Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, lá na hora que tá soltando! É maravilhoso! E eu pularia de novo! Bora lá! Não sei como é que eu fui se parar aqui, não! Vou nem falar! Eu fiquei com o pé agradecido com o Fagundi! E é muito... Muita adrenalina pra mim! Tchau! 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 Tchau!